Deputado, boa tarde, parabéns pela iniciativa. A conquista das assinaturas para a criação da CPI é certamente um sopro de esperança. E ainda restam desafios, né? A CPI tem que ser efetivamente instalada. É possível, é concebível que um parlamentar, que algum parlamentar, recorra ao próprio STF para barrar a instalação da CPI, né? Mas talvez a maior importância dessa CPI seja sinalizar para milhões de brasileiros que eles não foram abandonados pelo Congresso, que ainda existem neste país e no Congresso Nacional homens e mulheres corajosos ao ponto de se contrapor, se levantar, se expor, dar o seu nome e se contrapor ao arbítrio. O senhor concorda com essa visão? 100%, Roberto, 100%. É a grande chance que o parlamento tem de dizer ao povo brasileiro nesta democracia representativa, nós de fato representamos o cidadão brasileiro. Hoje nós vemos muitos diante de quartéis. Por quê? Porque o parlamento está descredibilizado. Deputados e senadores não se valorizaram ao longo dos últimos anos, de modo geral, obviamente que há exceções, o que fez com que o povo perdesse a fé nos políticos que o próprio povo elegeu. Isso é algo muito triste. A sinalização, portanto, que o parlamento dá com essas já quase 200 assinaturas de apoiamento, e certamente serão muitas mais ao longo dos próximos dias, é importante ressaltar, está aberto ainda um requerimento extra para apoiamento dos parlamentares que ainda não declararam o seu apoio à CPI para que assim o façam. Esta sinalização é fundamental. E eu quero aproveitar o momento aqui para agradecer a todos os brasileiros que fizeram a sua parte, pois em menos de 48 horas, quase 200 parlamentares assinarem um requerimento de CPI é reflexo também do pedido dos eleitores destes parlamentares para que assim o fizessem. Eu vi muitos deputados dizendo, olha, que CPI é essa que você está propondo? Eu estou recebendo WhatsApp o dia todo, comentários das minhas redes sociais, imprensa cobrando se eu vou ou não assinar a CPI. Eu quero assinar porque eu realmente entendo que é preciso fazer alguma coisa. Então, essa sinalização, Roberto, foi fundamental num momento de crise das nossas instituições para que o povo brasileiro saiba, o Congresso Nacional existe, respira, sim, respira com a ajuda de aparelhos, infelizmente o Poder Judiciário tem feito todo esforço para fechar o Congresso, não me refiro à primeira e segunda instância, me refiro obviamente ao TSE e ao STF, que tem censurado inclusive parlamentares, mas respira e vai superar essa dificuldade mostrando que o verdadeiro poder popular é de alterar a Constituição sempre que for necessário e principalmente respeitá-la reside aqui no Congresso e não em outro poder.